A polícia quer saber quem deu uma arma para o delegado que acabou matando a própria mulher no bairro de Perdiz, Zona Oeste de São Paulo. Esse delegado estava afastado para tratar de depressão. Ele atirou na esposa, uma esposa, uma moça muito bonita, muito competente, segundo os colegas de trabalho. Ela era juíza do trabalho. Ela insistiu para o marido tomar o remédio para combater a depressão. O Cristian é um delegado extremamente também bem conceituado aqui na cidade de São Paulo. Foi encontrado morto. O corpo dele estava ao lado do da esposa de 46 anos. Me dá a imagem do local do crime. Aí está esse prédio de alto padrão. Exatamente neste apartamento aconteceu a tragédia. O delegado, inclusive, deixou a filha do casal de 6 anos no apartamento do padrinho, que fica no mesmo condomínio. Cristian alegou na hora que estava indo a uma festa e que precisava deixar a garota lá. Agora a polícia sabe, nesse momento, que é fundamental esclarecer como a arma chegou até as mãos desse delegado. Uma vez que ele estava trabalhando, ele era delegado da Assembleia Legislativa? Ele estava designado lá, mas estava em licença para tratamento psiquiátrico. Psiquiátrico, né? Aí ele não queria tomar o remédio, a mulher pediu e ele cometeu o pior. Veja comigo a reportagem. Momentos de diversão registrados nas redes sociais. Viagens pelo mundo, encontros em família. Em muitas fotos, a felicidade do casal na companhia da única filha. O que os sorrisos não mostravam era o que passava pela cabeça deste homem. Cristian Santana Lanfredi, idade 42 anos. Profissão, delegado de polícia. Atualmente, segundo a família, afastado para tratar de uma depressão. Cristian tinha indicação dos médicos para tomar remédios fortes que ajudavam a controlar a doença. Mas nem sempre ele seguia o tratamento. E isso estava deixando a esposa preocupada. Cláudia Zerati, 46 anos. Juíza de direito na Justiça do Trabalho no município de Franco da Rocha. Na madrugada de sábado, ela insistiu para que o marido tomasse os remédios. Isso motivou uma briga. A filha, de seis anos de idade, ouviu a discussão. O pai decidiu pedir um favor ao padrinho da menina, que mora no mesmo prédio, em Perdizes, Zona Oeste de São Paulo. Cristian tocou a campainha do apartamento vizinho às quatro e meia da manhã e disse ao padrinho da menina que o casal iria a uma festa. O padrinho ficou com a criança, mas achou o pedido estranho, principalmente depois que ela contou sobre uma discussão dos pais. Ele resolveu descer na garagem do prédio e viu que os carros do casal estavam lá. Com a ajuda do porteiro, subiu no apartamento e descobriu que Cristian e Cláudia estavam mortos. De acordo com a análise da perícia, pela posição que os corpos foram encontrados, Cristian matou a esposa com um tiro e depois tirou a própria vida. Acho que o pessoal está um pouco aterrorizado, porque uma pessoa teoricamente comum, próxima de nós, a gente não espera que isso vá acontecer. O caso foi registrado nesta delegacia como homicídio qualificado e suicídio. A arma usada no crime foi apreendida.